Muito bem, mais uma resolução de exercícios, lembrando que vocês devem tentar resolver os exercícios antes de ver a resolução aqui, tá? Então, começando por esse exercício do Enem, ele diz que na década de 40, na região centro-oeste, produtores rurais, cujos bois, porcos e aves, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, eles fizeram uma promessa que consistiu em não comer carne e derivados, até que a peste fosse debelada, né, passasse. E durante três meses eles se alimentaram basicamente de arroz, feijão, verduras e legumes, tá? E aí a questão pergunta, pra suprir o déficit nutricional, ou seja, tinha algum, tava alguma coisa faltando aí na alimentação deles, que era a carne, né, como a gente pode ver pelo texto. Aqui os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos, hein? Então é aquele negócio, né, a gente tem que comer de tudo um pouco, porque em tudo tem um pouco do que a gente precisa. Mas no caso, o que tem na carne que a gente precisa, né? Bom, ele dá aqui algumas sugestões, vitaminas, frutose, sacarose, aminoácidos naturais, essenciais e ácidos graxos saturados. A questão é o seguinte, a carne, ela é basicamente, né, proteína, tá? Ela é a nossa fonte de proteína pra nós, seres humanos. Enquanto os alimentos de origem vegetal, né, arroz, feijão, verduras e legumes, né, o vegetal, ele, pra nós, seres humanos, é basicamente nossa fonte de carboidrato, tá? Ou seja, carboidrato também é chamado de polissacarídeos ou de açúcar, às vezes, né? Então, o que acontece? Quando eu não como carne, eu não vou ter proteínas, né? É estranho, porque, na verdade, os vegetais têm proteínas, né? Só que nós, seres humanos, não temos um sistema digestório adaptado à digestão de vegetais no nível de retirar as proteínas deles. Muito por causa da parede de celulose que envolve as células vegetais, né? Então, pra gente, é mais fácil obter proteínas a partir de células animais. Por isso que a carne é a nossa principal fonte de proteínas. Então, é o seguinte, se os caras não estavam comendo carne, tava faltando pra eles o quê? Proteínas, né? Então, você vai ver, você pode eliminar aqui vitaminas, frutose e sacarose, que, inclusive, são carboidratos, né? Aí, você tem aminoácidos e ácidos graxos, né? Ácido graxo, saturado, é basicamente gordura. Sobra pra gente os aminoácidos, né? Lembrando, né? Que as proteínas, na verdade, são moléculas bem grandes feitas de vários aminoácidos. Então, os aminoácidos são moléculas menores que, juntas, formam proteínas, tá? Agora, eu tenho dois tipos de aminoácidos. Os naturais e os essenciais. E a gente tem que lembrar qual a diferença entre eles. Os naturais são aqueles que a gente naturalmente tem no nosso corpo, que a gente produz, nosso organismo produz. Enquanto os essenciais, eles são essenciais porque a gente tem que obter eles na nossa alimentação. Sem eles, a gente, sem essa alimentação, a gente não obtém os aminoácidos essenciais, tá? Então, nesse caso, eles vão ter, né? Já que eles não estão comendo carne, eles vão ter que comer outros alimentos que forneçam pra eles esses aminoácidos essenciais. Então, a resposta aqui é a resposta D, beleza? Uma outra questão agora da Unesp. E ela é bem interessante porque ela apresenta um gráfico pra gente com três curvas, né? De digestão de alimento ao longo do aparelho digestório. E pergunta. É correto afirmar que a digestão de proteína, lipídios e carboidratos estão representados especificamente pelas curvas. E aí ele dá os números, certo? Vamos analisar o gráfico, né? Que é uma coisa que tem bastante no vestibular, então é importante saber analisar, né? No eixo X, aqui embaixo, o que é que eu tenho? Eu tenho o tubo digestório, né? Eu tenho a boca, o esôfago, o estômago, o intestino e o intestino grosso, né? O intestino delgado e grosso. Enquanto no eixo Y, o que eu vou ter? Eu vou ter o tamanho das moléculas de alimento. Lembrando que digestão nada mais é do que quebra do alimento, né? Então, conforme a digestão ocorre, o que vai acontecer com o tamanho da molécula que eu estou digerindo? Ela vai diminuir, tá? E olha só, eu tenho três curvas. Tem uma delas que já começa a diminuir aqui na boca. Então, é um tipo de alimento que é digerido na boca, né? Lembrando que ao longo do tubo digestório vai ter uma mudança do pH, né? No caso da boca, o pH é igual a 7, ou seja, é um pH neutro. E é um pH ideal para a ação de várias enzimas que vão digerir carboidrato, tá? Então, a digestão de carboidrato muitas vezes vai começar na boca, tá? Porque o pH lá é ideal e vai ter a presença dessas enzimas que digerem carboidratos, né? Então, a curva 1 provavelmente representa os carboidratos, porque ela está mostrando que é uma coisa que é digerida na boca, certo? E aí, no esôfago não muda muita coisa, né? O que estava sendo digerido continua sendo digerido. E o resto continua normal até chegar no estômago, né? Lembrando que o estômago tem um pH que é menor que 7, tá? É um pH ácido e é onde você vai ter a ação de proteases, que são enzimas que digerem proteínas, tá? Então, aqui começa a digestão das proteínas, ok? Então, essa curva 2 aqui provavelmente representa as proteínas. E a curva 3, né? Ela começa aqui no intestino. Lembrando que o intestino, tanto delgado quanto grosso, né? Eles vão ter um pH maior que 7, tá? Maior que 7. Então, é um pH básico. E é um pH onde você vai ter a ação de várias enzimas, mas o que tem de diferente aqui pra gente são das lipases, né? Que vão digerir os lipídios, tudo bem? Então, isso que é importante lembrar. Cada porção do tubo digestório, né? Vai ter um pH e um pH que vai ser propício pra a ação de um certo tipo de enzima. Então, nesse caso aqui, como a gente pode ver, a digestão da curva 3 tem que ser a digestão dos lipídios, são gorduras, né? Bom, então a gente sabe, a partir da análise do grafo, que a digestão de proteínas é representada pela curva 2, né? Então, 2. A de lipídios é representada pela curva 3. E de carboidratos pela curva 1. A resposta tem que ser o item C, ok? Bom, essa daqui é uma questão da Unifesp, eu esqueci de colocar aqui, mas é da Universidade Federal de São Paulo. É uma dissertativa, né? Sempre bom praticar. E ele dá uma figura pra gente que representa o sistema digestivo, né? De dois mamíferos. Um herbívoro e outro carnívoro estrito, ou seja, que só come carne. Então, eu tenho aqui o herbívoro e aqui o carnívoro. Então, você vê, a principal diferença é basicamente o tamanho, né? Esse cara aqui tem um sistema digestório enorme, enquanto esse cara aqui tem um sistema digestório bem mais curto. Isso, obviamente, vai ter a ver com a questão, né? Na, ele pergunta, considerando a dieta, né? Ou seja, a alimentação de cada um desses animais, explique por que o intestino dos herbívoros são consideravelmente mais longos do que o dos carnívoros. Então, a gente já falou um pouco disso, mas é aquilo, que alimentos vegetais são muito mais difíceis de digerir, tá? Por quê? Porque eles vão ter lá sua parede de celulose, né? Que é um polissacarídeo. Polissacarídeo. E o que que significa, né? Polissacarídeo, que a gente às vezes chama de carboidrato, né? Poli é muito, e sacarídeo é açúcar. Então, é uma molécula enorme, bem complexa, né? Que é muito difícil de quebrar quimicamente, muito difícil, ela é bem resistente. E demanda trabalho. Então, animais como esse daqui, que digerem vegetais, eles fazem isso, mas a muito custo, né? Muito trabalho. Então, o sistema digestório deles tem que ser longo pra conseguir digerir corretamente essas células vegetais e absorver também os seus nutrientes, certo? Enquanto que quebrar, digerir células animais é muito mais fácil. Por isso que se alimentar de carne, né? E obter tudo da carne, né? É mais simples. Então, você pode ter um sistema digestório um pouco mais curto, como é o caso desse segundo animal aqui, tá? Então, dito isso, a gente pode ver aqui a A, né? Considerando a dieta, tal, tal, tal. O que que a gente pode dizer? O intestino dos herbívoros é mais longo do que o dos carnívoros, porque eles ingerem uma grande quantidade de alimento de origem vegetal, como eu falei, rico em polissacarídeos, como, por exemplo, a celulose, eu até dei o exemplo, né? Sendo que são compostos orgânicos de difícil digestão, né? Demandam muito trabalho. A Ben, então, pergunta pra gente, né? Nos mamíferos, a saliva contém a pitialina, também chamada de amilase salivar, que é uma enzima que atua na digestão de polissacarídeos, né? De carboidrato, basicamente. A partir dessa informação, é correto afirmar que nos herbívoros a digestão química começa na boca e nos carnívoros, começa apenas no estômago. É, a gente já falou um pouco disso, né? Na boca, onde você tem aquele pH igual a 7, né? Neutro, você vai ter digestão de carboidrato já. Começa aqui. Enquanto no estômago, né? O pH é ácido, ou seja, ele é menor que 7. E é um pH ideal pra você ter a ação das proteases, né? Que vão gerir as proteínas, né? Só pra completar a questão, não vou falar disso, mas no intestino, intestino, né? Você vai ter um pH, como eu também já falei, maior que 7. É um pH básico, ótimo pra a ação de várias lipases que digerem lipídios, tá? Então, de acordo com essa nossa informação, né? A digestão dos herbívoros começa na boca? Sim, porque a alimentação deles é baseada em carboidrato e a boca vai ter as enzimas e o pH pra digerir esses carboidratos. Enquanto pros carnívoros, né? A digestão começa no estômago, porque o pH e as enzimas ideais pra digestão de proteínas estão lá. E carne, né? É basicamente proteína, enquanto os vegetais são, em grande parte, né? Carboidratos. É exatamente o que ele vai dizer, né? Sim, porque a digestão de carboidratos nos herbívoros tem início na cavidade bucal. Nos carnívoros estritos, não há enzima proteolítica na boca. A digestão das proteínas ingeridas da carne tem início na cavidade gástrica, ou seja, no estômago, tá? Espero que esse vídeo ajude vocês e que vocês estudem bastante. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.